Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos 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 Viva! 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 A gente tem um futebol, a gente tem um futebol, a gente tem um futebol. Tchau, tchau. 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 Aplausos 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 Viva! Na, gehen Sie drüber nach vorne, hier... Meinst du? Weint es, hier... zeption! ло-lo-lo-lo-lo-lo-lo! juniors, juniors... ...ein alle, wir! ...ein alle, wir! ...weilfeuer! Zwei feuer! ...ein alle! ...ein alle! Auffre-lautver! Aplausos 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 1 a echo Aplausos Obrigado. 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 Boa! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Boa! 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 1,2,3. Obrigado. 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 Aplausos 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 Evolution Aplausos O que é isso que eu vou ficar me amendo? Obrigado. 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 Obrigado.